A lua quando vem saindo, por detrás da montanha é a maçolidão Até parece uma coroa de prata, coração da mulata lá do meu sertão A lua quando vem saindo, por detrás da montanha é a maçolidão Até parece uma coroa de prata, coração da mulata lá do meu sertão Olá, hoje vamos falar sobre o projeto Tocando o Futuro Que é voltado para jovens de três comunidades ribeirinhas do Pantanal Mato Grossense Nas cidades de Santo Antônio do Levenger, Barão de Melgás e Nossa Senhora do Livramento Este projeto é financiado e apoiado pelo Ministério da Educação E conta também com um termo de cooperação assinado entre os municípios envolvidos e a Universidade Federal de Mato Grosso Como está tão bela? Vem cá, moeira Saí na janela Vem a feira no ar Como está tão bela? Em cada comunidade são desenvolvidas atividades de educação para o audiovisual e novas tecnologias Os jovens participam de oficinas de inclusão digital, utilização de mídias sociais para produção de vídeos, textos, blogs, fotografias, entre outros Tudo isso através de um trabalho de inteligência coletiva, num processo colaborativo e de troca de saberes científicos e populares dentro da comunidade escolar Música O participante é levado ao universo da arte, cultura, ciência, tecnologia, educação, meio ambiente e o desenvolvimento da cidadania Através da apreensão dos problemas sociais de cada comunidade Milho torradinho socado Canela Açucarada A branca pura Daquela agulizada Nos encontros, os jovens vivenciam na teoria e na prática Todo o universo que compõe a linguagem audiovisual e a comunicação mediada pelo computador, pelo celular ou por câmeras digitais Através de oficinas com estudantes de comunicação e profissionais do setor que atuam na UFMT Saiba agora a opinião de algumas pessoas envolvidas no projeto Tocando Futuro, Comunicação e Cultura Científica Bom, a minha primeira expectativa é de incentivo para os alunos, uma motivação a mais para eles, incentivar eles nos estudos para ver que há outros caminhos que eles podem seguir A principal expectativa da escola é de incentivo para que eles possam ter melhor desempenho em sala de aula Vai valorizar, porque a escola foi escolhida, então vai possibilitar eles serem valorizados e que pode vir coisa melhor, coisa diferente para a escola Já veio um projeto da UFMT para ser desenvolvido, que possa vir mais coisas também Formando a escola um núcleo de aprendizado, fora o ensino-aprendizado de conteúdo, mas de outras disciplinas extra-classes Gostei de fazer, eu adorei fazer esse projeto, eu amei de fazer, vou continuar Espero, espero ter sorte, né, assim, passar, entender bem, escutar as pessoas, entender muito as pessoas, escutar o que as pessoas estão dizendo E guardar o que vocês falaram, guardar a minha mente Tocando o futuro é algo como abrir um futuro para essa meninada O nosso trabalho lá com eles é exatamente isso, levar inovações, levar tecnologias Que dificilmente eles teriam acesso, se não por esse caminho, ou até poderiam ter, mas ia demorar um pouco mais do que se a gente chegasse lá E essa é a nossa intenção, é fazer com que esses garotos tenham uma nova visão E vivam dentro de uma inclusão eletrônica, de uma inclusão de futuro Que é o que a gente vê, a gente não vê, é impossível hoje você pensar o futuro Sem esses instrumentos, né, eletrônico, tecnologia, essa coisa É o que nós estamos levando para eles lá, com uma perspectiva de ciência Terminado, esse nós estamos agora, na primeira fase do projeto Todos fizeram um filme, montaram suas histórias, fotografaram, escreveram alguns artigos de jornal Então todos tiveram o primeiro contato Agora, quando retornarmos das férias, em agosto, nós vamos começar a produzir um projeto Ou seja, nós vamos planejar antes o que nós vamos fazer E aquilo que nós vamos produzir vai ser cercado de minúcias, de detalhes, de qualidade E é esse o trabalho que a gente espera realizar no segundo semestre Que todos os meninos e as meninas aqui da comunidade possam ter no final Cada um, pelo menos, dois filmes prontos Um filme sobre uma experiência científica na escola E o filme sobre um conhecimento popular aqui da região Seja uma árvore, seja um fruto, seja um animal Enfim, coisas que só vocês conhecem, que só a comunidade conhece É bom também, aprendizado Você aprende mais coisas do mundo, o que acontece, o que já aconteceu E é bom vir aqui, só que é muito quieto Porque eu sou jovem, eu não gosto muito de quietude Eu gosto de animado, de coisa animada Que eles produzam para nós o que tem lá a vida deles no dia a dia A história das comunidades em que eles vivem, das escolas O que eles tocam, que futuro eles tocam, que futuro eles pensam Para contar para a gente a vida do homem do Pantanal, por exemplo Através da visão dos filhos desses homens mais antigos do Pantanal E o trabalho é de uma qualidade fantástica O resultado tem sido com esses meninos algo assim inesperado, inclusive Foi um incentivo mais dos colegas, né? Da minha madrinha que trabalha aqui Que falou para mim fosse estudar e que participasse para ter mais conhecimento É, aprender e guardar para mim também Para ensinar outras pessoas que foram a participar Uma das coisas que nós também achamos bastante interessante, bacana E que queremos compartilhar com todos vocês É a produção de um blog na internet Todos os alunos, os estudantes aqui do Figueiral Lá de Mangueiral, lá de Valo Verde Todos que estão e de outras comunidades Que estão aqui conosco trabalhando A gente gostaria muito que vocês contribuíssem Com um texto da experiência de vocês no blog Que vocês pudessem aprender como se constrói um blog E é isso que nós gostaríamos realmente de chegar lá no final Todo mundo sabendo como faz um vídeo Todo mundo sabendo como se faz uma fotografia de qualidade Todo mundo sabendo escrever e produzir seu jornalzinho da escola E todo mundo contando suas experiências no blog Vai ser um Papai Noel maravilhoso para todos nós Livramento nós temos uma garotada esperta Que tem uma visão fantástica do que é essa integração que a gente propõe E eles captaram isso muito rapidamente E eles tiveram uma receptividade muito grande O mesmo número de alunos que começou conosco há quatro meses atrás Continua, tem aumentado inclusive É aprender mais né Sobre fazer vídeo, foto, áudio Eu quero agradecer a comunidade que tem nos recebido A todos esses jovens estudantes que participam conosco desse projeto Agradecer a escola, os professores, a diretora, a coordenadora Enfim, todas as autoridades da educação aqui do município de Livramento Para nós é um grande prazer participar E a gente está aprendendo muito com as crianças aqui Esperamos que a gente possa contribuir bastante com o aprendizado das crianças Com relação às mídias sociais O uso dos celulares para fotografia Produção de jornal, produção de vídeo Nós temos um bocado de trabalho pela frente O objetivo principal do projeto é contribuir com as crianças e jovens de cada comunidade Para que eles possam produzir jornais com notícias locais Fotografar as belezas naturais As contradições sociais E as principais dificuldades Contar a história da cidade através do olhar da comunidade Produzir vídeos sobre os saberes populares E os experimentos científicos Desenvolvidos dentro da escola Vamos contar a história do homem do Pantanal Através dos seus filhos e netos Dos saberes cotidianos da comunidade E com isso conseguir chegar à casa de qualquer cidadão brasileiro E, quiçá, do mundo Já imaginou produzir um filme e eles chegar às telonas do cinema? Ou escrever para um jornal de grande circulação? E ter suas fotografias expostas numa galeria de arte? Bacana, né? Pois é, este projeto é o primeiro passo Mas claro que sozinhos não chegamos a lugar nenhum Contamos com o apoio e incentivo de professores, pais e comunidade Nosso muito obrigado a todos e até mais! Tchau! 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 Tchau!